Ministro, eu queria que o senhor falasse sobre os investimentos agora para as Olimpíadas, como é que a Passa vai fazer, o que vai trazer de novo? Olha, se você tiver uma ideia da importância das Olimpíadas, a Copa do Mundo trouxe ao Brasil 30 países, 14 mil jornalistas, a Olimpíada vai trazer 205 países, mais de 25 mil jornalistas, ou seja, é uma grande oportunidade o Brasil se mostrar ao mundo, em todas as suas qualidades, em todas as suas potencialidades, no turismo religioso, cultural, gastronômico, de evento, de negócio, de trilhas, é tanta diversidade na Praia do Turismo, que tem tudo para, nessa Olimpíada, conjugar o esporte e o turismo, que são duas aptidões, que imensa capitalidade pelo Brasil, então espero que seja um momento que a gente possa aproveitar. E os investimentos vão passar do Rio de Janeiro, ou como é que vai ser? Eu acho que o Rio, a cidade que vai realizar as Olimpíadas, encontrou uma fórmula, a meu ver, correta e está produzindo, e vou trazer aqui o prefeito Eduardo Paes, no final do meio de agosto, para que ele possa mostrar ao Brasil, que eu vou convidar, o projeto olímpico do Rio de Janeiro. 70% do recurso de toda a grandiosidade da Olimpíada serão recursos privados, através de PPP, portanto mostrando o caminho certo dessa interação, que o governo estimula, mas a ANC privada chega e faz a maior parte. Eu acho que é uma ordenagem correta, exemplar que o Rio está fazendo, e eu quero mostrar ao Brasil, o Brasil que nós queremos nessa aplicação de recursos, de maneira ética, transparente, verdadeira e competente. Ministro, minha nota é mais específica do Nordeste. Eu queria saber qual a importância da implantação de um hub da TAM no Nordeste, na sua opinião. Olha, enorme. Acho que nos últimos anos talvez seja o maior e melhor investimento que pode se fazer no Nordeste brasileiro. Eu parabenizo a TAM, a sua presidenta, a dona Cláudia, que até está em Brasília hoje aqui, por essa iniciativa. Deslocar para o Nordeste brasileiro, até pela sua proximidade com a Europa, com a Ásia, com os Estados Unidos, é o ponto mais próximo do nosso país, com toda essa área exterior, para que pode ter no Nordeste, na sua base, o seu maior complexo de voos de turistas. O Rio Grande do Norte disputa com o Ceará e com o Pernambuco, de forma respeitosa, oferecendo as suas qualificações para esse ponto, que eu acho que será, do ponto de vista de desenvolvimento, de crescer fundamental para o Nordeste brasileiro. Agora, na sua opinião, qual desses Estados está mais preparado para receber esse empreendimento? Não, pergunta com o Zé, o Rogério do Norte, naturalmente, né? Mas eu estive com o Pernambuco já, conversei com o governador, o Ceará também, são destaque de disputa, cada um tem as suas características. A TAM, por ser a TIA privada e será uma decisão inteiramente técnica, vai buscar aquele que oferecer melhores condições, cumprir melhor o seu dever de casa e espero que cada um possa, sim, ter o seu desempenho e, se puder, intimamente torcer pelo Rio Grande do Norte. Mas você acha que essa é uma decisão técnica ou política? Técnica, totalmente técnica, sem nenhuma interferência política, as melhores condições, aquele que oferecer melhores condições à TIA privada, que é a TAM, e cumprir melhor o seu dever de casa. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.